Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ah! Olha, os carrosos igigão de mim mesmo. Qual é? Qual é? Ah! Quem vai chegar? Quem vai chegar? Ah... Cê vai chegar. Quem vai chegar? Ah! Eu conheço um cara, você aqui pode falar do seu filho. Você conhece-me? Você porque assim está a lido? Ah, ok! Ah, nem quer que você não guisar. Então, não sabemos se não. Ah! Tu não quer dizer como? Estoua? Ah! Você já sabe? Você tem uma vez que você está aqui? Você é só? Saia minha vida. Para você! Porque você está aqui. Para você está aqui. Você diz como você está 600начios, Você diz que está 600 metros, mas você está na terra. Como você está fazendo isso? Você está aqui com vocês celibatãos, em que você está aqui? Quando ela virou pela minha vida e dizer, você está em qualquer palavra? Você vê que ela faz isso? Você está aqui? Eu vou vencer. Como você motorcycle? SCA AB MI WANI Seu hoje senti aqui com o caúl gui God让 ele Sem Ele disse que é感 fashion viu Como ela acha clientele? Como o que forτ alma? do que você estir algo? Passaram car viva a uma equipe de filho e dizer que eu acho que lábio estamos com zuzinhos e diz o c春. Nossa senhora ama a uma equipe新سiasis ris Ah a o que é isso é buster aqui? nosso filho ksi ezeke tem um malquê ezeke ezequiel mas agora não enconcrevam II para samar разв bottom quem o car restoration não entende não entende já porque tá Eu quero que tu pu ! Eu quero que tu pu ? A gente que tu pu? Tiens, tu te ouviens mais tu as prazer... E asterbista, eu fiz um e-m grande vez que eu mori e os carrega os seus paliplos... Não sei se que vocês já estão aqui... Jésse que eu sou. Você essa a oficatou a con. Você vai falar sobre que você vai ficar com você... Você vai ficar com você, se não é o mesmo. Para que você tenha... Meu pai não utei o meu pai não... Não é que a cor da vida... mas aqui é que ela não me faz forza! É que você faz a todos nós! É que isso é bom, quanto sabe, ela está muito fazendo a mente! Ela está te�를 morrer... Ela está te deu... Ela partou de nada... Ela está te deu... Ela está tão forte... Ela não sabe o que você é... Ela está a me員... mas eu... ela me faz a me員... Me diz... Eu vou te dar um amor... Você sabe que é isso? Muito obrigado. A minha vida! Isso eleva! Isso eleva! O que é que ele falou? Qual é que ele falou? Quem não quer dizer que você não quer dizer certo? Que que é que você quer dizer? Por que eu fico muito rápido? De nada, ele falou que fui eu bayou. Da minha vida. Ahhhh. O que é que ele falou? Foi um e que ele falou que o seu filho sempre fez uma fracé. O que é que ele falou. Mas você não conhece? Você pode falar sobre o bêlhão e fazer isso? Não! Ei! 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 Ei. Ei! Você que a chinos que a horn de Tsonghara fosse a bonhrebência? Eu bouge a safinha des pением de todas as sonas, sem senhores! ! う! E? Você pode falar sobre os pobres do教ículos? Você deve falar sobre a homens Sobe que o seu pai seja? Ele fala tudo assim e Cashino, depois que antes você tenha se divertimento aqui, você tem que fazer assis a Austrata com todos! Coberna Cu Ext pris o Deus! Tome! Não! Porque você não está aqui! Ok! Cuidado! Você está aqui! Você tem que ir pra te ver assim! Você está aqui? Ah tá aqui! Você está aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Olha aqui! Vamos lá, você está aqui. Do your localizei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu sou o que estou aqui. Eu estou falando na minha vida. Por isso. Eu sou a gente que está ali. Eu sou a minha vida. Por isso, eu vou falar. Eu tenho que ver se eu. Eu tenho que ver se eu. Eu vou falar sobre isso. Você vai me ver se eu. Porque eu vou me ver. Eu vou te ver se eu. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. eu tenho uma garganta não me chica ela me chica olha 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 ele está fazendo o que a gente olha e aí 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 Vamos atrás. O que dissessou? Direi. Estar... A gente não kkk? É mesmo, nós vamos para cada wh하는데. Nunca vou melhor dizer que esse homem Magnete tenha ainda AHIM. A gente quer fazer um cabelo lá em casa? Porque eu estou dependendo da钟. Então vai vir ali no Putri falou Hide aí Vamos aí Então vai vir aqui A Bantouria A Bantouria De Jibane A Bantouria Música 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 Ninguém pode deixar de deixar aqui. Se dá o mesmo? O meu filho, que vinhos estão lourdes. Com o companhia estão deixando. Vamos lá, nós. Não vamos lá. Não, 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 não. por isso! ele conhece! ele conhece! aqui você! quando você tem o homem, gente porque tem o que é isso! o que é isso do! quando ele se guarda em casa! você não tem o que é isso? é isso não tem понимаю... mas ele tem a vontade de se mostrar! ele tem o trabalho! Mas elas criaram! quando você chama em casa! O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Diga ela... Eu quero que você não tenha pôr, mãe. Consegue também. Nós sólamos pequenos vídeos para dar bebê. Para que você tenha cuidado com o e-dá. Eu quero que você não tenha pôr. Você não tenha pôr. xa ae 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 Eu vou pôr para mim a descanso. Eu vou pôr para mim a descanso. Eu vou pôr para mim a descanso. Com licença. O que é? Eu tenho que fazer uma coisa. Eu vou pôr para mim. Eu vou pôr para mim. Eu vou pôr para mim. E você tem um alívio que está aqui? Aqui está os documentos de saúde, porque aí o morrer metida está aqui no morrer. hello comigo? como poemas? Sim, ela está em hom conhecemos, acompanhamos os seus dois nos aqui, acho que se nesse か Por isso ela é muito importante. Por isso ela vai precisar de dinheiro. Eu também vou fazer isso porque assim você fala. Isso é o que eu posso fazer. Quando você bairia para o senhor, o senhor, a gente que esteja colocando. Boa Tristezza. Boa Tristezza. Boa Tristezza. Boa Tristezza. Boa Tristezza. Obrigado. Tchau! Olá moutique! Você pode dar uma casa inteiro com seus origens nem Kando... Não se torne sozinho não se torne sozinho ou seja... Para dar a sua ajuda Os pais Exercise Vemney Bom dia Pelo dia O que é que é? E aí E aí E aí E aí 비� reservation Filho 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 Monigo E a gente vai partir de agora a vez que você vai ficar. Ah! Eu não vou entender que a vinha e toda a vez. Ah! Éh! Ah! Ah éh! Ah éh! Ah! Ah! Eu nunca tomei na minha mãe. Eu nunca tomei na minha mãe. Ninguém fica ansioso. É tuyado. Eu não tomei. 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 Se eu não tomei em casa, eu não tomei. Você vê como está fazendo isso. Muitasожу em casa. Vão at intubar! Falei esses time porases. Não qu requirements antes assim! Para mim já ficou ok, acho que que está chegando e nós senti мы Dust Behind the world. 자� camaradas e vocês demikam! Essa conversinha certinha que eu entrevista aqui! Acho que era e isso havia acontecido! Eu sabia que não tinha Bravo estava certo! Não seria tarde e göra muita diferença. Você quer ir embora? Vamos mal, vamos pegar aquilo? Vamos mal, vamos pegar isso. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos comer daqui. Vamos lá comer caindo? Vamos lá? Não, vamos lá sempre. Vamos lá? Vamos lá? Não. Não vai ser morto. Eu sou que eu estou aqui. Eu sou que estou aqui. Eu sou eu o Maracó, mas o anciano dinhecio para hoje. Eu sou que eu sou que eu estou aqui. Mas eu não vou, mas eu não vou ouvir. Você não vai, não vai. Olá. Você está aqui? É assim que o senhor está aqui. O SENSE que não está aqui. Não está aqui? É assim que você está aqui. O senhor está aqui? Como você é meu irmão seu foda? Agora eu sou meu irmão! Quando eu estou a adotar ou não... E ficaria o meu irmão seu foda pelo amor? Só que você quer ver o seu foda. Você quer ver o seu foda? Eu lembro que você quer ver o seu foda. Mas você quer dizer o meu irmão? Me quer dizer o meu irmão. Você quer dizer? Como você quer dizer? O que é isso? Amém. Amém. Eles estão pelas. Estão des importa. Tranquilo para사� Sabe� pessoa! Largo. akter. E aí. A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Você tem um pouco de dança! Você sabe que seu amor a moral. É assim que sua moral é legal. As pessoas. Bem... A Mãe! Você não pode me dizer que eu estou aqui com seu chão, mas eu tenho o marcado... Bom dia bom dia e seu chão... Você tem o dinheiro pra lá, ele tá comigo, ele faz uma coisa não mais tem como tudo está com como... Não como isso, você vai me dar um homem com você... Eu quero ver quem é esse filho... Ele quer eu pegar um homem nesse dia e também... Não tem mais nada. Se não vai continuar, não tem mais nada. Você já anda não se sente. Amém. Se administra controvete, não está se sentada. Amém. Eu falo. Oututo. 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 Vou ter agora daqui a personne para pegar a comida lá. E aí Amém. Emiw, que tu en as oublié car tu te l'as oublié. A l'époque Selon, tu te l'as oublié. Permettez-moi de faire pas leur gueule. Mais ça n'est pas grave. Ce que tu es là est d'autre, tu ne te que j'étais pas là. Si tu es un grand homme. Emiw! Não, 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 não. Não, 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 não. Você não está me dijo? Esa ela é? Esa ela é só que me faça e não. Ela é querida. Você não tem uma espécie de mal! A sua mulher a dançar vôo, faz um milagre. Mas 20 anos. muitos anos de vida... antes de se desenvolveram a Bridgewater... Além disso... Som o senhoras odiado? Mes amigos... as pessoas que viram... As pessoas que estão no cinema... como... as pessoas que têm tâchados... dentro da vida... Boro é o hotel... Por isso não? Certo! Está no tele como o senhoras... as todas as odiadas... Como o senhoras odiado! Eu生fato a a cidade de Berne. Eu perguntei isso. Eu sei se que você tem que fazer o acúso. Você tem que fazer o nome de Berne que te faça um caro em dia. Vai, eu sei. E ai, em nós perguntamos. Vamos ver… Eu sei que é meu nome é Norgiani. Eu sei ela que está aqui. Ei! Eu sei que é meu nome é Norgiani Elas devemolure a cidade. É claro que as coisas que eu acredito. É, vamos lá. Si essa, você pode ter que chegar à casa? Acho que a gente pode ter que estar com a gente, e a gente tem que ter a gente. Temos sempre aqui. Temos sempre aqui. Não temos certeza. Quando você coloca a gente que você estava fazendo isso, você vai seguir com o seu governo, porque eles não podem fazer isso, vocês vão praticar o que você vai fazer. Quero dizer como o que você vai fazer. Se tiverem dançar, . . . . . . . Não, 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 não. Isso vai ser bem. O que você acha que é um secretário, ele vai chegar em casa? É bem que a gente diz que vê que é isso. Eu falo. Eu não acho que a gente ira comer e comer? A gente vai comer, Pern principles. Isso em casa. A gente vai comer, tem... Onde está a gente que está. Vai comer. O que é isso? O que é a gente que faz isso? O que é da família que faz isso? O que é a mãe? O que é isso? Que é isso? Eu estou com a mãe? Não, não não não. O que é isso? Agora, a mãe. Não, não é assim. Isso não é assim? Assim não. Não é assim? O que tu a interesti, o que tu as importeus de isso? O que tu te est Наí é o right? Por que tu te faz? Cê vai te ver, eu mangueiro. Se você for pra ver como você poderia me afinar, não é não te ver. Não! Tem uma história que há um homem aqui, mas tem um homem que fala. Não não. Mas ninguém pode não conseguir. Não, não. Não, não. 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 Porque não porque não quando vocêve no barco uma bolha. Agora, quando você fica aqui de uma quadra, você quer ir e dizer que você não consegue, não tem um problema, amigas, que você não consegue. Você está a achar. Você está? Você está. Você tá até que eu se esqueça de fazer isso. Eu tenho um absurdo. Você está te vendo, eu estou com Deus e você les da comida. Você está. muito bom mamãe se chama depois da minha colega Não, não! Não, não! O meu irmão é que eu sou, eu não sei. Eu estou falando. Ah! 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 D¿U.O.O.O.O.O.O.M.U.E.. DIN CAROS NOVEMAS eu amo a Jaro Kuya de leu que é a gente a Jaro Kuya de leu eu não me reinstame eu não me disse eu já vi eu já vi vamos ver montheir se vê eu não me disse Amém, amém. 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 Eu tenho que dizer, a gente que não fazemos isso. Eles não falam de uma família. Eles não falam de uma família em casa. Eles não falam de uma família. Oi! Eu estou falando, ok? Eu estou falando, mas pra fazer a vida. Então vamos lá. Outraober a primeira com essa por humilidade de um exame. Quando você chegar chegar a um bola, a melhor a risque de cara. Você砸 de tuasусas casa da mesma coisa. Você se sabe sobre isso. Ue, eu diú a outra vez que osخos니m de casa ter as 11re pequenas? Vim com cássás ver. Você vaiống agora? Você vai refletir o que? Se volta bem toda aкого doceia. Você diz assim, você não esqueça. E o quê? Então você consegue que você não tenha a condição? Não? A proteína. Para mim. Por onde? Não, não pode. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim você. Para mim. Para mim também. Olha você. Aqui overam? Aqui overam? Aqui overam? Aqui oveu? Quem vai, quem vai ser mais forte, quem vai viver então? Vai ficar tudo com o meu dame. Obrigado você, ele vai ficar com a mão pra sempre. Ele não vai ficar com a mão para os seus filhos. Ele vai ficar com você. Isso faz uma mão pra todos os dois me fez. Este é o papo. Este é o papo. Mas é o papo. Este é o papo. Está no meu coração. Devemos dar o amor. Devemos ser o amoroso. Devemos ser o amoroso. Mas como você está fazendo essa é a vida? Você não pode falar alguma coisa? Você não pode falar algo assim. Eu não consegui. Ou seja, eu não aconteça. Você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Eu não sei se você quer falar isso. Eu não estou falando isso. O Senhor, esse é o Senhor? Quando eu, se confianta com você,는 você falando isso. Música Você nos pede, você vai estar juntos. Vamos, vamos! Vamos, vamos ao mesmo tempo. Vamos nos pude. Vamos lá. Vamos aos senhores, o que você está chutando? Você quer ver isso. Mas não é celebrate. Entendendo mais. Porque muitas vezes, mas você tem gente que também deve ter ouvido. Sugimente, Mesmo술 pra maior parte, Isso é difícil... Não estou perdiando a coragem. Mas eu estou perdiando. E até trazer um projeto de rua, a nossa cidade, mas eu iria ver o caminho. Se encontrar com medo. Tudo bem? É que eu vou sair aqui. A família a ser fome. Eu vou limpar a sua casa. Mas o amor, não é? Eu te amo. iis para mim não nos mediam mas nos meus irmãos eu estou falando eu estou dizendo eu estou dizendo eu estou aqui mas ontem eu estou dizendo eu não sei assim eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Aqui está. Sim. Agora você também pode perguntar para mim de um bambuco. Porque você vai me dar de repente e pelas. Você tem uma coisa muito forte na minha casa. Sim, mãe. Vamos lá. Ajude-me a todos eles o que você vai fazer? Vamos lá. Eu não sei se dizer, mas você não está falando. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Ok. Ok. Ok ok, ok ok? Ok ok ok. Vamos lá. Ah, vou lá. Você não vai agora? Você está aqui com ela? Sim. Mami! Papá! Eu sou ela. Eu sou ela. Eu sou ela. Ela é minha vida. Sim. Papá! Você está aqui com ela? Papá! Papá! Eu sou ela. Eu sou ela. Eu sou ela. Eu sou ela. Vamos lá. Nos vemos. Quem sabe isso? Clica do Luanhá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe isso? Você vai Rússia Guadu. Você vai Rússia Guadu. E não pode dizer aidade do meu coração. Não pode dizer que eu não perdi. Então, eu não perdi. Eu não perdi. Eu já meti por que eu não perdi. A gente já me perdi. Eu só perdi a atenção. Eu não perdi a atenção. Eu perdi. Eu não perdi. Eu não perdi eu. Eu perdi. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Vocês estão me vendo. Eu vou ver. Porque eu não estou feliz. Eu vou ver. Eu vou ver, eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu vou ver. Você está fazendo isso. Você vai ver. Eu vou ver. Eu não vou ver. Vamos lá... Ela conseguiu. Você vai vira. Olha lá, ela vai virar. Meu papo! Meu Deus! Quem! Você devia virar! Meu Deus! Ele me mantinha! Ele vai virar! Meu Deus! Ela é a guardada. Está ruim de Deus? Está ruim de Deus? Está ruim de Deus? Por que você não está? Ah! Não tem nada. Você está fazendo o meu enviado em Agenia. Você está fazendo aqui no céu. Você está indo em Agenia. Você está indo em Agenia. Você está indo em Agenia. Pense em Agenia. Pense em Agenia. Pense em Agenia que para mim. Você está indo em Agenia. O que pelo menos, a minha mãe. Amém! Dê-me, não me carguei. Dê-me. Ela me carguei. Não ficava com nada que eu me saí. Atleta-me. Ela me ligou-le-la. Ela me carguei. Ela me morre... Ela me morre. Eu quero falar sobre os meus filhos que você quer fazer. Você quer que você tenha feito um filho? Ah! Sim! Você tem que ir com a sua vida com uma garota de bairros. Ah! Você tem que ir com a garota de bairros. Você tem que ir para ficar bem! Bikini? Sim! Bairros, é bom! Você tem que ir embora dele? Você tem que ir embora dele? Elas garotas! Bairros, vamos lá! Você tem que ir embora dela. Nós não podemos ser hoje. Estamos aqui nessa hora. Nós estamos aqui nisso. Que nós somos nós. Aqui temos o cara que nós estamos aqui. Você só vai aqui. Você não acha que você está aqui? Mas eu sou também. Significa o senhor White. Agora sim. Aqui temos algumas coisas. Vamos ver quem está lá. Vamos ver com ela. eu não estou conseguindo.. eu não estou conseguindo! eu não estou conseguindo.. se você vai me ver.. eu soube para fazer isso.. eu vou te ver o próprio em casa.. eu vou te ver como acessar você nas suas mãos.. Ah.. se você não quiser.. você vai ter que ver.. que vai ter que ver.. Madagascuás.. a gente vai te dar a como uma criança.. Não posso dizer? Não posso dizer.. Ei.. Alguém.. Alguém.. você vai te dar a como uma criança.. Quem é que está com você? É porque o meu filho vai ser que a gente tem uma vida... O meu filho vai ser que é que a gente tem... O meu filho vai ser que tem uma vida. O meu filho vai ser que tem uma vida. A gente vê que a gente sabe que tem um tipo de coisa ruim, a gente tem uma vida ruim. Quem sabe a gente tem uma vida ali? Quem sabe que é isso? Não! Se você não pode dar uma vida há uma vida muito maior. Ei, amor... Ei, amor... Eu não sou o que esteja agora, eu quero falar. Você está aqui, pai? Você está aqui? Você está aqui, pai? Você está aqui, pai? Ei, aí você está aqui. Você está aqui em casa. Ei, não sei. Não sei o que você está aqui. Ei, não sei. Tudo bem aqui, agora nós falamos para nós. Agora que nos fazemos agora, nós estamos com os filhos queProfes. Então, nós vamos começar a falar sobre os filhos. Nós estamos com os filhos. Os inimigos, ele tem os seus filhos. Os inimigos, eles tentam pôr os cargos. A Pietra? Seus demigrandes irmãs... Eles não podem pôr-teu aqui, galera. Você não deve fazer isso, mulher. Não se preocupe em dizer que é uma espécie de vida dela. Força a sua responsabilidade. Você espera que promove uma espécie de vida. Você não governa. Você vai sobre o meu alento. Eu não vou fazer isso. Ficou muito bem. Você não vai se sentir. Você não vai se sentir. O que é isso? Ele te leva com ele! Não! Oxente! Meu dano! 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 O que foi isso? Espere! 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 P嘉mu, ni um brate comum, espere para mim! Creio que eu te baixei. Espere, espere para mim! Espere, espere! Espere! Espere, espere! Espere, espere também. Espere, espere! Ah! Ah! Isso é uma fonte! A fonte é uma fonte! A fonte é uma fonte de mim. Ah! 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 A fonte é uma fonte! Ah! Eu adoro! Não! Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL